Pois é, meus amigos, Wagner Canal hoje passeando, visitando um amigo conterrâneo de São Domingos, com essa vista maravilhosa. Lá no fundo, os prédios da capital de Vitória, a gente está pertinho aqui, o Ricardo Esperandil, o cara caprichoso, e aí eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, como que ele está se estruturando para trabalhar, para crescer o movimento da rosa do deserto aqui na sua região, a gente está tentando crescer, a verdade é que a gente vai abrir um espaço agora para expor as plantas. Pois é, vamos lá mostrar o que você já tem hoje? Mas antes disso eu posso mostrar os bastidores aqui? Podemos? Isso aqui é para corajoso. Mostra aí para nós. Isso aqui é bom que as minhas plantas ficam guardadas, não tem nem como você, meu filho, assinar. Não é qualquer curioso que venha aqui não, né? Galera, olha só o que a gente faz aqui para chegar no espaço do Ricardo. Quem quer trabalhar com rosa do deserto, quem quer fazer diferente, tem gente que vai arrumar desculpa, tem gente que vai arrumar solução. O Ricardo aqui arrumou solução. Aí nós vamos descer aqui quatro andar, Ricardo? Quatro andar e vou mostrar para vocês o que é, como é que está lá hoje. Isso aqui vai de presente, né? Eu trouxe duas, estou ativando duas. Já que você gosta de caldex. Eu apaixonado no caldex. Essas plantas são filhas de plantas especiais. Essa daqui eu vou colocar no lugar especial lá em casa e vou tentar cuidar do jeito que você cuida aqui, porque as plantas do Ricardo aqui são espetacular. Vou lá embaixo para ver o espaço dele então, galera. Vocês já viram aqui que ele tem o Homem-Aranha aqui da região. Olha aí, galera, o Homem descendo tranquilo. Tudo é a prática, né, Ricardo? É aí, olha. Sai dentro. Sai dentro de casa. Vou mostrar o que tem aqui, olha. Dentro da área de churrasco do Ricardo aqui. Olha lá em cima elas lá, olha. Está vendo, galera? Vão descendo e vão mostrando para vocês. Aí vocês vão gostar e vão curtir lá o espaço que o Ricardo tem lá embaixo. Galera, olha só os presentinhos, né? A gente sempre recebe, mas eu quero mostrar de perto pela qualidade da forma que o Ricardo trabalha aqui, Ricardo. Pelo amor de Deus, olha só. É muito impressionante. Saiu tão pequenininho assim, ainda mais uma dobrada deste tamanho. Até que simples, vamos dizer assim. Eu já consegui. Agora dobrada sai dessa forma, hein, Ricardo? Essa daqui já é... Acho que é a quarta que já sai dobrada. Dobrada desse lote aqui, né? Desse lote. E tem mais umas triplas lá para trás. Eu vou colocar aqui no chão, Ricardo, para que a Aline, Aline, veja que agora o Galep está dormindo ali, né, Aline? Está com a prima ali, tomando conta. Isso aqui foi o que o Ricardo, para começar a fazer os enxertos dele, né, Ricardo? Você viu o vídeo, né, Ricardo, lá? O vídeo repercutiu muito, Ricardo. Sim, sim. Muito legal quando a gente tem essa repercussão. Podemos sair, Ricardo, aqui? Para a gente mostrar como que vocês estão trabalhando. Ô, Anny, está lá atrás a Anny. Ô, Anny, só dá um oi para o pessoal. Só oi, galera. Oi, galera. E a Ágata, a filha dele, está ali balançando. Muito bonitinha, né? Assim, pode eu mostrar a Ágata balançando? A Ana correu. Né, Ágata? Então, tchau para o pessoal. Aqui só. Só vai aqui o papai. Você foi? Não, vou passar por aqui. A gente mostra para lá de fora. Vou mostrar aqui, Aline, ó. Hoje o Ricardo e a Ana trabalham de que forma, ó? Tem uma banca sempre na frente da casa deles aqui. E é o preço deles. É um preço muito legal. Principalmente pelo local que eles estão. Eles estão no centro de Vitória aqui. Né, Ricardo? Centro de Vitória. Vem cá, Aline, ó. Nós vamos voltar aqui, Ricardo? Daqui quanto tempo você fala para mim voltar? Ah, quando você quiser. Mas vamos pensar assim. A gente vai... Nós estamos aqui hoje mostrando assim. Hoje está assim. Daqui um dia está... Ah, vai mudar. Vai mudar? Daqui uns 60 dias já está totalmente esperto. Então, assim, a gente vai acompanhar essa mudança. porque esse cara aqui está rápido demais. Com dois anos, ele tem tudo isso montado, tudo isso construído. Mostra o cartaz, Aline. Olha só. Que capricho nas letras. É uma coisa que a gente percebe que não é só nas rosas, mas é o capricho da esposa, do Ricardo. A pequenininha está aqui em volta com a gente também, né, Ricardo? Sempre. Aí, Aline, a floricultura vai ser montada aonde? Vem cá, vem cá. Vamos mostrar para o pessoal. Vem cá. Vamos lá. Ó, mãe. Ali é a praça, né? A praça... A praça... Podemos dizer assim, a praça central da... É, ali é a praça de Oclanito, que você está vendo, o grande lá, hospital Santa Rita. Hospital Santa Rita. Só para o pessoal compreender onde a gente está. Chegou aqui, subiu a escadaria. Esse espaço aqui vai ser usado pelo Ricardo, pela família, para montar a floricultura. Claro que uma floricultura não pode só ter rosa do deserto, né, Ricardo? Sim. Vai ter corquídea, a gente vai implementar mais coisas ali. Corquídea, suculenta, né? Suculenta ali, né? Ali já deu um sorriso lá. Suculenta é com a Aline mesmo, né? Lá tem de qualidade. Tem um bocado lá. Ricardo, prazer em ter recebido a gente aqui. Prazer, todo meu, querido. Galera... Volta aqui em 60 dias, você volta aí de novo. Vamos tentar, vamos tentar fazer isso. Pessoal, o telefone do Ricardo vai estar aí embaixo. Mande o zap para o Ricardo. O Ricardo tem muito enxergo pronto aqui já, tem muita mudinha, vocês viram ali. E o preço do Ricardo, pra mim, na nossa região, é o melhor que está tendo, Ricardo, como diz a minha sogra. E eu consegui, consegui, é, produzir essas plantas e aquele preço ali é um preço justo pra mim ganhar dinheiro e as pessoas comprarem uma muda de qualidade mesmo. Qualidade. Aqui na capital aqui e também pagar barato. É isso aí. Rosa do deserto tem que chegar pra todo mundo, meus amigos. A pequenininha está vindo aqui pra gente dar o tchauzinho pro pessoal. Dá o tchau. Dá o tchau pro pessoal lá. Tchau, amor. Tchau. Galera, Deus abençoe a vocês. Ricardo, Deus abençoe o seu projeto. Ana está aqui do lado. Que prospere muito, não só financeiramente, mas enquanto família também. Galera de casa, fiquem com Deus. Abraço. Fiquem bom. Deus abençoe o seu projeto. Deus abençoe o seu projeto. Deus abençoe o seu projeto.